Três jogos pelo episódio 24 do nosso Modo Carreira Fora de casa contra o Dusseldorf Uma decisão pela Champions League contra o Atlético de Bilbao E terminando um jogo em casa contra o Ronaldo 96 Líderes do Campeonato da Bundesliga Liderando também o nosso grupo pela Liga dos Campeões Duas táticas boas, quem pode ir para o Hamburgo? Bem-vindos a um novo episódio do nosso Modo Carreira Vamos ao Hamburgo! Por incrível que pareça, olha a ironia do destino Meus pais são bolivianos, toda minha descendência era Bolívia E a Bolívia me ofereceu para ser treinador da seleção deles Infelizmente eu vou rejeitar Se for para treinar a seleção, vai ser talvez na próxima temporada Esse foi o dinheiro que o Hamburgo ganhou pela classificação na Copa da Alemanha 289 mil Domingo fora de casa contra o Dusseldorf Vamos arrumar o nosso time O Scofê conversou comigo e ele quer uma chance no time titular É uma prova de fogo e eu vou dar essa chance para ele Vamos tentar fazer um ótimo resultado aqui O foco é a Bundesliga Obrigação conquistar os três pontos Vamos lá! Disco o Fê, eu confio em você O Roy é titular, mas não custa nada, né mano? Não dá chance para o moleque Temos a melhor defesa do campeonato Então estamos em uma posição boa para ficar testando o goleiro Vai começar nossa primeira partida No episódio de hoje Vamos lá, Hamburgo Jogar o nosso futebol E conquistar os três pontos Toque rápido É que dá Achou a Somba Longa A Somba Longa tentou Deveu para o Lucas Lima Já calçaram a Somba Longa por trás, hein? É vermelho, professor Olha que entrada foi essa, mano É que dá Tentando dar o bote É que dá Fica com ela Linda jogada Vamos Abre alguém De primeira Lucas Lima Jogou para a Somba Longa A Somba Mito Cruza a Somba Mito Péssimo cruzamento A tentativa foi boa Um, dois Isso É que dá No meio Boa bola, Lucas Lima Olha lá Olha o Kennedy aberto Linda bola Vai de esquerda Boa caramba 1 a 0, Hamburgo Ótima jogada O Lucas Lima deixou o Kennedy na cara do gol Eu pensei que o Kennedy ia puxar para a direita E fazer o chute Mas está bem, cara Com o melhor pé dele Ele conseguiu fazer o gol 1 a 0 Bela jogada do Hamburgo Vamos continuar marcando Vamos esperando o nosso momento de novo 1 a 0 28 minutos Tem tempo de fazer gol, hein, time? Tenta uma reposição rápida Mas toca direito, Scofê Não deixa chutar não Ah, não No meio deles Bateu na trave Cara É a segunda partida Que o Scofê Deu sorte Caramba Boa Olha só A puxadinha deles Vai tentar buscar um espaço Para cruzar na área Olha o perigo A gente está de olho Presta atenção Não deixa cruzar não É sujo, Scofê Boa, garoto Ih Deu brecha Lucas Lima escapou Chuta Rebote Faz o gol, meu filho Breakdown De novo goleiro Meu Deus Terceira vez Escanteio Esse goleiro Fez três defesas seguidas, mano Não tem que falar nada não Só elogiar ele Bom trabalho, cara O Hamburgo está jogando bem Fez um gol E a gente está querendo mais Nossa, a mina está boa, galera Estamos com um chute E um passe muito bom E a posse de bola Está quase igualando Com o do Soldorf Vamos continuar assim No mesmo ritmo de jogo Também deu esse cartão amarelo Como o próximo jogo Contra o Atlético de Bilbao Acho melhor eu fazer Uma mudança aqui agora, né É isso aí Vou tirar o Kahn Colocar o Dias Guinabre vai entrar No lugar do Bittencourt E assim a gente vai Segundo tempo Tem que ficar esperto, time Atento Para na hora do contra-ataque A gente fazer um trabalho Com perfeição Aí, ó Já roubou uma bola Olha o Lucas Lima Lucas Lima, isso Na cara do gol Vamos ser egoístas Que nem eu falei É egoísmo mesmo Isso Eu digo egoísmo Em um sentido bom, cara Não preciso tocar Para o outro jogador Sendo que eu tenho A chance de fazer o gol Valeu 2x0 Um ótimo contra-ataque Uma boa tramada Lucas Lima Podia ter tocado Para a Somba Longa Mas, às vezes Eu estou pecando nisso Mas, dessa vez Não cometi esse erro 2x0 Vamos lá, Ambur Vamos lá, Jonathan Silva Será que você consegue Render de ponta esquerda? Está no chão ainda? Olha só o contra-ataque Ih Não conseguiu interceptar Conan Para fora Vai embora, garoto Vai embora Tem espaço Entrou agora Está com vigor físico Acredita Isso E vai embora, Jonathan Silva Quem é que vem fechando Aqui na grande área? Cruzamento por que ele De tira as agadinhas É isso aí, galera Dias De primeira É que dá Ainda ficou com ela Isso Agora vai ao contra-ataque Lucas Lima quer jogo, hein Lucas Lima com ela de novo Ele tem uma paradinha Tocou Kennedy Tentou fazer o corte Ó O Kennedy tomou um cartão Vermelho Mas bobo Ele só Ficou parado O cara caiu em cima dele Olha lá, velho Como é que esse cartão Nem para cartão amarelo é Como ele já tinha cartão amarelo É expulsão Kennedy não vai poder jogar A última partida Do nosso episódio de hoje Que é pela Bundesliga Hamburgo jogou muito bem E fora de casa Conseguiu os 3 pontos Lucas Lima E Kennedy Dois dias depois da nossa vitória Contra o Dusseldorf Agora é aqui Liga dos Campeões Contra o Atlético de Bilbao Eles estão em terceiro lugar Com 4 pontos Se nós ganharmos, galera Estamos quase lá Na classificação Vou tentar manter o mesmo time Que ganhou do Dusseldorf Mas eu vou mudar nosso form Vou colocar azul E eles vão com o principal deles Iñárquilis vai enfrentar seu ex-team Não vamos fazer nenhuma mudança E se ela acontecer Vai ser no decorrer do jogo Vora isso, estamos preparados Vamos lá Segundo jogo do nosso episódio Confie em Burgo De um time desacreditado A gente tá um passo, mano Tipo outra fase Aí está o time do Atlético de Bilbao Erasio, Garcia Dúris, Gomes O grande zagueiro Laporte Mas acho que eles Não são páreo para o Hamburgo Se jogarmos o que a gente sabe Ganhamos tranquilo Mas já vacilamos na primeira partida Em casa contra eles É hora de corrigir o erro Em busca da classificação Começa o segundo jogo Do nosso episódio de hoje E a primeira partida Da Liga dos Campeões Tem que curar Passou em cima da bola Passou um balonga Jogou para Equidal Experimenta, Equidal Tentou emendar São Belão que segurou Continua segurando O jogo São Belão que tocou Para o Lucas Lima Lucas Lima Serviu para o Iñaki Williams Iñaki Williams jogou No segundo pau Bittencourt vai chegar Devolve logo na área Ih, no primeiro pau Tira de soco Hamburgo já Veio para cima Ele quer que alguém se movimenta Não aparece ninguém Ele começa o jogo Bittencourt Linda bola Pulcan Tocou para trás Equidal Opa Que entrada foi essa? Não foi falta Nossa Isso não foi falta De novo, juiz Vamos, Sombalonga Ah, como é que a gente Não ficou com ela? Olha cada passo perigoso Que eles estão dando Aí, ó Isso que eu falo Tem que aproveitar Linda bola Lucas Lima Ia deixando o Kennedy Na cara do gol Mas ele não conseguiu Dar sequência Lá vem de novo o Bilbao Garcia tirou um Tirou outro Erasmo Vem carregando Chutou Horn já estava lá Lá vem eles de novo Que belo passe Come isso com ela Vai jogar na área Tirou de um Cruzou Sai Horn de novo Tira daí Tira daí Mas tira direito Caramba Boa Calma Agora tem tranquilidade Vamos Lucas Lima Vem dar bola para a Somba Mito Dá um tapa Somba Mito Esse gol tem que ser seu Somba Mito Esperou Olha só o sangue frio Da Somba Mito Kennedy Saiu do zagueiro Chutou Mano De direita O goleiro ainda deles Fez uma ótima defesa Tá bom Olha só Final do primeiro tempo Bastante equilibrado 0x0 Manchester United E Benfica Estão empatando Então galera Se eu ganhar essa partida E esse resultado Se for emanecer Praticamente classificado Então vamos tentar Aqui buscar vitória Vou colocar o Gnab No lugar do Lucas Lima Aí o Bittencourt Vai fazer a meia E o Gnab Vai cair pela ponta É que o Dal Também está se cansando Vou colocar o Dias E assim a gente vai Para o segundo tempo Com duas alterações Kennedy Isso Gnab Serviu Vem Kahn Kahn continua com ela Kahn continua com ela No segundo pau Pô Somba Longa Devolve na área Kahn O que foi isso Kahn Vindo a bola Para o Kahn Jogou para o Kennedy Muito forte Kennedy Não deixou sair Não deixou sair Cruzamento No primeiro pau Olha o desvio Ai A Somba Longa Nem estava ali Para tentar concluir No rebote Jogou para o Inak Willis Inak Willis jogou lá no meio Mas não achou ninguém Toca mais forte Toca mais forte 81 minutos Está com cara de empate Essa partida Erazo Dominou Inak Willis recuperou Jogou para o Kennedy Kennedy segurou Mais uma Olha só A Somba Longa Na corrida Tirou do goleiro Bateu cruzado Escanteio Dias Capricha nesse escanteio Alçonário Quem é que sobe? Nossa zaga machonada A Somba Longa Chuta a Somba Longa Valeu, valeu galera Vamos lá Dias Alçonário Ó o último lance da partida Tira a zaga deles Tocou para trás Ainda tem jogo Juro Tocou para a Somba Longa A Somba Longa vem segurando ela Cruza na área Somba Longa Capricha Caprichou Alguém sobe Desvio em alguém Não Pulsinho não ficou com ela O juiz vai apitar Munha aí vai tentar disparar Pulsinho vai atrás dele Final do jogo Zero a zero Não sei se eu me classifiquei Vou ter que ver ainda A combinação dos outros resultados Outro empate Contra o Atlético de Bilbao A péssima fase do Manchester United Não para hein galera Está tudo em aberto ainda pessoal Bastante equilibrado Nosso próximo jogo pela Champions League Se eu não me engano É contra o Manchester United Se ganharmos Praticamente damos uma chance Para o Atlético de Bilbao e Benfica E deixamos Nossa classificação encaminhada Não foi nesse episódio Não foi dessa vez ainda Que a gente se classificou Mas em contraste Estamos liderando aqui na Bundesliga Vamos tentar manter essa distância E quem sabe abrir mais uma grande vantagem Contra o Hannover 96 Que são o décimo colocado Acredita em Bula E para essa próxima partida Por que não usar o 5-3-2 Vamos fazer teste galera Não custa nada E como estou usando nas duas formações Praticamente três zagueiros galera Eu vou precisar de mais dois zagueiros reservas Para tentar fazer meus jogadores titulares Descansarem um pouco também Não quero correr risco de lesão pessoal Então todo cuidado é pouco Vamos lá Nosso último jogo do episódio de hoje Se passaram dois dias Alguns jogadores se recuperaram Vamos ver como é que eles estão Gnabry, Lima, Somba Long Estão tudo bem Bittencourt veio para o banco de reservas Já que ele melhorou um pouco O porte físico E acho que vai dar jogo hein galera Vamos lá Último jogo do nosso episódio de hoje Acreditam Bula 3-5-2, 5-3-2 não importa O importante é que o time continue jogando do jeito que está 3 pontos que eu quero aqui para disparar logo aqui na Bundesliga Vai começar Terceira partida Começa Vamos lá time Precisamos da vitória hein E é em casa Vamos impor nosso futebol Só toca de primeira agora Miller tentou interceptar mas não conseguiu Olha só Hamburgo Cuidado Tirou o Horn Jonathan Silva Tocou Achou o Dias Olha só o domínio errado deles Mais uma Goiada Tocou Dias Jogou para Simon Simon saiu Do cara Chuta Simon Cruzado O Iaida Lá no meio Linda bola Quem tabela com o Dias Vamos Olha o Dias Está livre Dias Faz o gol Dias Eu tentei bater Colocado Não acredito que ele errou esse gol Olha só mano Exagerei no chute Não vamos desistir não Boa ganhada Isso Simon Jogou para Poulsen Olha o Poulsen Na força Faz o gol Poulsen Faz o gol Faz o gol Não acredito que essa bola não entrou mano Inacreditável Simon segura Quem é que passa Outra bola Linda bola de Ickmeyer Vamos Poulsen Cruzamento Essa bola foi no peito do Poulsen Por que ele não chutou Pô usa a cabeça alguma coisa Fim do primeiro tempo 0x0 Tivemos nossas chances Mesmo com o time mesclado É em casa galera Vamos tentar ganhar aqui viu Bar Leverkusen está ganhando E isso é perigoso A gente pode Mesmo empatando A gente continua a liga do campeonato Mas Essa é a chance cara De disparar E agora E agora Há dois jogadores frisos Para a partida Sobou para o Lucas Lima Lucas Lima saiu de 1 Lindo passe A samba longa Tocou Faz Lucas Lima Chuta Já estava impedido Teve experiência e não deixou sair Lucas Lima Lindo passe Olha só para o Simon Linda bola para o Moses Simon Moses Simon você já me errou um gol Não vamos errar de novo Faz o gol garoto Boa caramba Moses Simon Abre o placar aqui na cidade de Hamburgo Isso moleque Um ótimo contra-ataque Começou com o Lucas Lima Miller tocou para o Moses Simon Ele tinha perdido um gol feito Nos últimos episódios Atrás Mas aqui ele se recuperou Por pouco né Também 1x0 Hamburgo Vamos ser um time copeira aqui Segurando a bola Boa Lucas Lima Tocou Miller Tentou servir a samba longa A samba longa vai ganhar na força ainda A samba longa ganhou na força Chutou Para fora Valeu Mito Tá bom Tá bom Olha só Tem espaço para chutar Para fora Obrigado Será esse o destino? Será que a sorte realmente vai estar do meu lado nessa Bundesliga? Quase que eles marcam um gol Vem eles de novo Hanover 96 Tentando jogar pelas pontas O Hamburgo só cerca Olha só Olha o erro Ih Moses Simon Recuperou Tocou para o Mito O Mito Triplou Bate colocado A samba longa na mão do goleiro A samba longa tá precisando alguns dias pra descansar Mano Ele 100% ali Ninguém ia pegar ele na corrida Tá vindo com tudo agora É questão de não deixar ele chutar Rasga daí Outra Boa caramba Vitória sofrida Vitória sofrida Uma mescla de titulares de zero Mas conseguimos a vitória Isso é Hamburgo mano Valeu galera Nota 10 pra você Lucas Leo Tá jogando pra caramba Eu tô feliz com esse time mano Muito feliz No modo lendário É difícil você ganhar de dois ou três gols Então cada vitória de um a zero Que o time joga bem Eu tenho que comemorar Os caras não deram nenhum chute a gol Merecemos a vitória Foi justo Dois jogos 32 pontos Galera Tamo jogando pra caramba No próximo episódio Só jogão Borussia Dortmund Fora de casa Benfica E terminando Contra o Hertha Berlin Será que vamos disparar na Bundesliga E asseguramos nossa classificação Pra próxima fase na Champions League Isso você vai descobrir no próximo episódio Obrigado pelo seu apoio galera Tamo junto Abraço E vai Hamburgo Vamos lutar até o final Tchau Tchau